Música Novos projetos aprovados esta manhã na reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA devem injetar cerca de 1 bilhão de reais no polo industrial de Manaus e gerar aproximadamente mil novas vagas de emprego no PIN. A reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou na manhã de hoje 51 projetos para a Zona Franca de Manaus. O evento foi presidido pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ricardo Schaefer, e pelo superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira. Com aprovação, nos próximos três anos, o polo industrial de Manaus receberá um investimento de 1 bilhão 86 mil e 631 reais, o que deve gerar a abertura de 1.147 novas vagas de emprego no PIN. Entre os projetos, 17 são para implantação de novas empresas e os demais para ampliação, atualização e diversificação das fábricas já instaladas.